Fala com a gente, Carol. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos explicar pra vocês quem é essa tal de Han Sui. Esse nome provavelmente não é um nome nem que você conheça, mas quando a gente explicar quem é essa pessoa, você provavelmente vai estar interessado em saber. A Han Sui é a menina que tá alincada com todos os escândalos da YG. Ela não é a maior culpada de tudo, mas ela é o grande catalisador pra onde a YG tá agora. Ela é como se fosse um dos maiores motivos pra esse império todo ter desmoronado. E eu acho que ela é uma figurinha-chave em muitos casos que rolaram dentro da YG nesses últimos 3, 4 anos. Então é interessante a gente saber de onde ela é. É, porque assim, já tem problema desde quando ela chegou no cenário do K-pop. Ela é uma cantora de 24 anos que iniciou sua carreira em 2011, quando ela passou num teste na JYP, uma das três grandes empresas de K-pop. E ela foi apresentada no canal do JYP. Mas ela acabou se desligando da empresa, não muito tempo depois. Por motivos indeterminados que a gente não sabe. Não sabemos. E ela se juntou a Source Music pra debutar no DeFriend, que é um grupo que vocês já conhecem, um grupo muito famoso que debutou em 2015. Aí ela saiu da JYP pra entrar na Source Music, pra debutar dentro de DeFriend. Tava todo mundo meio que sabendo aquela coisa do pré-debut que ela já estaria na line-up, certamente, pra debutar dentro desse novo grupo, desse grupo de rookies da Source Music. Só que por motivos indeterminados, em 2015, meses, acho que dois, três meses antes do debut oficial, ela foi desligada novamente da empresa. Então ela não ficou dentro da JYP por muito tempo. Ela treinou por um ano ali, mais ou menos, por volta de um ano dentro da Source Music, que depois foi desligada. E dentro de uma das redes sociais dela, que ela tinha na época, chamada SQFM, tipo essa coisa de perguntas e respostas que você faz com as pessoas, perguntaram uma fãzinha, um fãzinho perguntou pra ela assim, Ô Nick, quando é que você vai debutar? Ela falou assim, eu provavelmente morrerei antes que isso aconteça. Mas, então, aquela coisa, ficou aquela coisa no ar, por que será que a Selena foi desligada? Ela já saiu da JYP, ela já saiu da Source Music, ninguém entendia porquê, mas era sempre por motivos indeterminados. Ela não era famosa ainda, ela era apenas uma treina, então, whatever. Logo após todas essas controvérsias, ela foi, em 2016, contratada pela Jellyfish. E ela foi cotada pra ser parte do grupo Cucudan. Mas, ela novamente saiu da empresa. Pouquíssimo tempo antes do debut. Pouquíssimo tempo antes do debut. Sem, assim, ninguém sabia porquê, quais motivos. E quando a Jellyfish foi questionada de porquê ela tinha saído de mais uma empresa, eles falaram que foram por razões pessoais. E logo após esse último e terceiro mini-escândalozinho de, assim, era nem propriamente um escândalo. Era mais uma dúvida que parava em cima dessa menina, que tava vendida a Hans Week, que não conseguia entrar e ficar direita em nenhuma empresa, não conseguia debutar em nenhum grupo. Logo após esse negócio, tipo, de não ter dado certo ela entrar no terceiro grupo que ela tava tentando debutar, que foi o Cucudan, ela sumiu de todas as redes sociais. Ela nunca mais foi vista, por volta de 2015, 2016, até que, ao final de 2016, meados do início de 2017, ela reapareceu na mídia de novo, mas agora linkada a um escândalo infinitamente maior do que essas outras especulações que ela já tinha vivido até então na carreira, que foi ligada com o caso do T.O.P. Tinha um grupinho que não sei se vocês conhecem lá do Big Bang. Ela era a, tipo, a segunda pessoa envolvida no caso, o caso mais importante depois do T.O.P. Então agora a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu no caso do T.O.P. Bom, em 2017, devido à proximidade do T.O.P. com o produtor Shin, que tava sendo investigado pela polícia por drogas, o T.O.P. começou a ser investigado também. E seus exames toxicológicos depois dessa investigação deram positivo. Durante as investigações, os policiais descobriram que ele tava usando drogas no período do seu alistamento militar. E, continuando as investigações, a polícia chegou até a Han Sui, que foi a menina que estava com ele em seu apartamento enquanto eles estavam consumindo a droga. Continuando essas investigações, que começaram por causa desse Shin, foi nem por causa do T.O.P. e isso foi levando a cada pessoa envolvida dentro desse escândalo, eles descobriram, a mídia descobriu, foi revelado ao público que a Han Sui e o T.O.P. estavam mantendo um relacionamento amoroso em segredo, que eles estavam lá, né, ela ia pra casa dele. Lá eles consumiam a substância. Enquanto a defesa do T.O.P. ficava falando que, tipo, a partir do momento que a casa caiu pra ele, que eles descobriram que eles estavam fazendo o consumo da droga, ele refletiu melhor em cima dos seus atos, resolveu terminar tanto com a Han Sui quanto com o seu uso das substâncias. Já o time da Han Sui falou que por causa de toda a carreira dela ter sido tão difícil, ela ter entrado em três grupos e não ter conseguido debutar em nenhum, por toda a dificuldade que ela vinha acarretando na carreira, por ser uma menina tão jovem, com tantos fracassos já na vida profissional, ela acabou se voltando pras drogas, como uma forma de consolo, e ela foi introduzida a esse mundo através do seu relacionamento com o T.O.P., que era um homem muito mais velho, então a gente não ficava aquela coisa sem saber no que acreditar. De um lado, a gente tava vendo a defesa de um homem que era super poderoso, versus uma menina de vinte e poucos anos, que não era tão poderosa assim, mas que tinha a versão dela. Mesmo assim, a Han Sui ainda foi sentenciada a quatro anos de regime semiaberto, onde você tem essa liberdade vigiada. Ela foi sentenciada pelos crimes que ela cometeu, porque dentro da Coreia, como a gente já explicou, no vídeo do B.I., no vídeo do Sunri, isso é crime. É crime, é um crime pesado. É de ontem. E é óbvio que o ID fez de tudo pra abafar todo esse escândalo, até porque esse escândalo foi muito complicado pra carreira do T.O.P., porque foi um circo na mídia coreana. O tempo de exército do T.O.P. foi cancelado, ele teve que ficar mais um ano lá. Foi como se tudo que ele já tivesse feito não tivesse valido de nada. Não tivesse valido de nada, exatamente. E toda a carreira dele tava sofrendo muito por conta disso. Ele foi muito humilhado, ele teve que se retratar publicamente, daquele jeito que a gente já sabe que os idols são obrigados. Ele sofreu muito ocupatória também. Muito, muito. E isso levou, né, até o caso que a gente teve, mais ou menos no meio do ano passado, que ele foi encontrado com overdose, que claramente foi uma tentativa de suicídio. Só que o que aconteceu? Esse caso foi abafado pela mídia através de todo o time, né, de RP dentro da Wide Entertainment, pra tentar, tipo assim, porque aquela coisa, o maior comodity dentro da empresa, a Wide Entertainment, é o grupo Big Bang. Então, tudo que eles puderem fazer pra salvar a imagem daqueles integrantes, eles vão fazer como a gente tá tentando saber. Que eles fazem! Então, aconteceu que a Han Sui foi abafada por uns tempos e tal, até que o T.O.P. postou umas coisas de novo no Instagram, nas redes sociais ali, por meados de 2018, uns anos depois daquele circo todo, e ela postou, voltou à tona, assim, mais fortemente nas suas redes sociais, postando uma carta aberta em seu Instagram, o que claramente todo mundo conseguiu compreender que apesar de ela estar falando um pouco em códigos, não diretamente citando nenhum nome, a gente sabia que ele era direto e direcionado a ele e direcionado ao ID. E a carta aberta que ela fez, dizia o seguinte, Como você ousa voltar assim? Ouvi dizer que você anda espalhando por aí que eu era uma golpista e você me dava dinheiro. E se isso chegou aos meus ouvidos, é porque você provavelmente contou pra muita gente, não foi? Para de falar sobre mim. Cara, se você for ficar mentindo que me dava grana, pelo menos me dê dinheiro, então, já que você é tão rico. Eu ia viver minha vida em silêncio, já que parecia que você também iria viver assim. Mas eu mudei de ideia vendo seu retorno pro Instagram. Eu não vou ser como você e te chamar de cobra. Mas você sabe, né? Eu escondi muitos segredos da sua empresa. Os repórteres me assediavam pra eu contar, mas eu tinha medo de vocês. Mas eu deveria ter falado, era tudo. Você sabe por que eu voltei lá naquela noite, não sabe? Por favor, aja como um homem da sua idade. Você fica aí fingindo ser o artista, mas você não passa de um velho. Han Sui. Depois de todas essas polêmicas, o que deveria ser um momento de reflexão pra ela, né? Na verdade, não foi não. Ela nunca mais saiu da mídia. Tanto no Instagram, que ela postava fotos provocantes e fumando, principalmente pra mulher. É um tabuzão. É um tabu pra mulher fumar. Além de tudo isso, ela ainda se envolveu em um escândalo de difamação, porque ela acusou um modelo de estupro, quando, na verdade, durante as investigações, descobriram que não era verdade. Ele foi inocentado. Ele foi inocentado. Nem mais vibes. Então, tipo assim, a figura dela nunca mais saiu da mídia depois disso. Então, quando o escândalo do B.I. veio à tona, que a gente explicou com riqueza de detalhes no vídeo, que a gente vai deixar linkado aqui embaixo, a princípio é a identidade daquela pessoa que era a facilitadora do B.I. com o consumo de drogas ali, que era como se fosse aquele traficante que ele estava. A gente não sabia se era mulher, se era homem. Quando veio à tona, que era nada mais, nada menos que Han Sui, não foi aquela coisa surpreendente, porém não. Não. Ah, tá. Ah, aquela minha sem... A conta fecha. E, provavelmente, o relacionamento dele se deu, né? Do B.I. com a Han Sui, porque foi dito pela YG que ela nunca, apesar de ela ter sido passada por muita empresa, ela nunca foi trainee especificamente da YG. Então, provavelmente, o relacionamento dela com o B.I. foi travado através do... Porque eles eram amigos muito do top, porque o T.O.P. e o B.I. são da mesma empresa, né? Então, ela deve ter sido apresentada através do relacionamento que ela mantinha com o T.O.P. Apesar dessas mensagens com o B.I. terem vindo à tona agora, elas são de 2016, mostra que desde 2016, quando ela começou a travar relacionamento com os meninos da YG, que ela já tinha muito medo do Yang Han Sui, que é o YG. Ele já era uma pessoa que ficava perseguindo ela e assediando ela de forma assim, olha, eu vou acabar com a sua carreira, larga meus meninos. Porque, de um lado, não tá errado, qualquer pai zeloso faria isso. Mas o jeito que ele fez, né? E você vê que a forma que o YG faz não é a forma mais correta, né? É. E isso é exemplificado em todas as mensagens que ela troca. O B.I. falou, cara, você tem certeza que você quer essa substância? Porque, olha, o seu patrão vai estar atrás de mim, ele vai lhe ferrar. Exatamente, ele vai olhar seu celular, ser cuidadoso. Exato, então ela ficava, né, falando várias, várias vezes isso com o B.I. E quando toda a polêmica do B.I. estourou nessa última semana, né, nessas últimas duas semanas, e o nome dela foi exposto à mídia real, né, tipo, de vez, ela voltou a usar seu Instagram, porque o Instagram dela é a plataforma dela pra se expressar, pra explicar o que ela tava passando naquele momento. Numa carta aberta que dizia o seguinte. Eu estou no exterior agora, mas, sinceramente, não sabia que meu nome seria revelado tão rapidamente. Isso me deixou bastante assustada. Mas quero dizer algo. É verdade que vivi minha vida da forma que eu queria, fazendo as coisas ao meu bel prazer e deixando as pessoas desapontadas. Eu admito e estou refletindo a respeito. Mas esse caso não tem relação com a pessoa que eu sou. Eu sei que vocês me odeiam e isso é consequência das minhas ações no passado. Mas eu não sou o foco dessa história toda e eu imploro a vocês que percebam isso. E eu não estou dizendo isso pra reduzir minha pena. Eu ainda estou pagando por ter usado maconha e LSD em 2016 e por ter usado com o Tio Pi também em 2016. Eles são casos conectados. Eu não sou traficante. Eu sou apenas a facilitadora. Eu mesma pago com o meu dinheiro traficante pela substância e entrego pra pessoa depois. Logo, eu não lucro com nada disso. E se a polícia precisar que eu prove isso, eu cooperarei. O que me preocupa é a forma que Yang Hyun-seo me ameaçou e a própria corrupção da própria polícia. Essas são as questões mais importantes. Mas meu medo é que as pessoas venham a focar apenas em mim. Eu sei que pode não fazer diferença alguma, mas eu tentei dissuadir o Han-bin de comprar as substâncias até o último minuto. Han-seo aí. Depois que a gente tá explicando essa história toda, cara, tipo assim, a gente sabe... A gente não tá passando pra não passar ninguém, não. Não. Porque eu acho que não adianta. Não importa o quão baixo esteja a sua vida naquele momento, quão depressivo esteja a sua situação. Porque às vezes a gente é confrontado com coisas muito difíceis na nossa vida. A nossa resposta nunca tem que ser substâncias ilícitas. Nunca. Só que querendo ou não, ela ilustra de uma forma até que muito eloquente uma coisa que é verdade. Aquela coisa, quantos escândalos da mídia, não só a mídia coreana, eu digo na mídia brasileira também, que às vezes tem tanto de coisa errada que tá acontecendo ali, mas a gente só foca numa pessoa específica ou numa ação específica e não foca na história toda. Sim, ela é uma jogadora importante dentro desses escândalos. Sim, ela errou demais. Mas ela não é o foco dessa história. Só que ela não é o foco dessa história. O foco é a corrupção da polícia, o foco é tudo de errado que acontece desde as castas mais altas dentro da YG até as mais baixas. Exato. Esse é realmente o problema. É a indústria do K-pop como um todo. E esse questionamento que a gente quer levantar aqui hoje, a gente mostrando um pouco da história dessa menina, igual a gente falou, ela é uma laranjinha podre mesmo, por onde ela passou ela sempre teve problema. Ela mesmo fala na carta, eu sei que eu vivi minha vida da forma que eu queria, ao meu breve prazer, ela nunca mediu as consequências, mas assim, ela não tá errada também nesse levantamento, por isso você vê que toda a verdade existe em vários lados. Claro, claro, tem cada ponto de vista, gente. E ela realmente não é o foco dessa história. Ela tá certa nisso. Então, espero que a gente tenha resolvido pra vocês assim. Espero que vocês saibam agora quem é essa tal dessa Han Sui que tá todo mundo falando, todo mundo mencionando, todo lugar, toda notícia sai o nome dela. Então, ela é essa pessoa que a gente explicou. Exatamente. Então, comenta aqui embaixo o que você acha dela, se você odeia ela, se você acha que ela é a culpada de tudo, se você concorda com essa visão um pouco holística da carta aberta dela, que a gente tem que avaliar várias outras coisas, não apenas ela. Exato. Comenta aqui embaixo se você já sabia, se você ficou surpreso com essa história. E é isso. É isso, gente. Pega a gente lá no Instagram, pode conversar com a gente lá, que a gente adora falar com vocês. E é isso. Um beijo. Anjão. Anjão.